Elon Musk já não vai financiar a compra do Twitter com ações da Tesla. A informação foi confirmada pelo bilionário num documento enviado ao regulador do mercado norte-americano. No texto, Musk explica que pretende usar capitais próprios para financiar mais de metade do negócio de cerca de 42 mil milhões de euros.